No Insane.gg, você pode multiplicar a sua skin e stunts, basta ter calma. E o sorteio desse mês pra quem me apoiar é essa M9 Tiger Tooth. Factory New tá muito linda, então não perde tempo. Com o cupom Felipeira, você ganha 100% bônus no primeiro depósito. Para os demais depósitos, Felipeira30 te dá 30% bônus. Os dois cupons são válidos para o sorteio, é só preencher o formulário que tá aí na descrição. Boa sorte! CL-REGDOLLGRAVIT600 CL-REGDOLLGRAVIT60 CL-REGDOLLGRAVIT-10 CL-REGDOLLGRAVIT-60 É galera, assim que vai ser o competitivo de hoje. Nesse mês, você pode ganhar essa Butterfly Crimson Web de mais de R$4.700,00, que ainda tem uma teia na melhor posição possível. Basta você utilizar o cupom Felipeira no csgo.net, que além de participar do sorteio dessa skin, você ganha 40% bônus no seu depósito. Depois é só preencher o formulário que tá aí no primeiro link da descrição. Tá querendo comprar ou vender suas skins? Vem pra Dash Skins. Tem uma variedade enorme de skins. E o melhor, você pode comprar e vender instantaneamente, conseguindo retirar o valor na vida real. E não esqueçam de utilizar o cupom Felipeira pra ganhar aquele bônus. Vamos lá galera, começamos aqui então o cupom. Eu tô com o Rafão. E aí Rafão? E aí rapaziada? E aí Felipe? Bora, bora. Tá com o comando né? Aham, botei já. É isso, vocês vão ver como que é mano. Embora eu tenha falado um pouquinho, vocês vão ver na prática. Fala, vou ficar da CT que o bagulho tá arriscado. Vai, segura véi. Eles tão passando meio, cuidado. Olha véi, tio, eu tô falando a gaia esse. Oh, moscou. Pega ele véi. Peguei um. Olha isso, olha isso, olha isso. Aconteceu o que bebê? Aconteceu o que? Olha isso, madera. Olha o corpo dele aí véi. Rafão, vamos juntos. Espera, 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 tem uma estratégia. Nossa, que balão é esse aqui? Tem uma estratégia aqui do balão, pezinho. Aqui tem floresta. Tá. Nossa, não foi uma ideia tão boa. Vou avançando, ó. Fora o chute, pode estar pro mercado o papão. Jogou muito. Tá, fora o chute, fora o chute. Bora, tô indo pra cima. Rafão, pega ele meu, tomei de flutuação véi. Nossa. Isso, mano. Pô, você e o cara lá chegaram no elio olhando pra cima? Ah, que firmeza. O cara tá sem o comando. Você viu o que ele falou? Aham. Mano, vai Rafão. Eu comprei da desert, pai. De golzinha. Acho que vai ter asinha, filha da mãe. Toma. Nossa. Eu queria ter visto essa flutuante. Vai, pega de primeira. Nossa senhora. Pega o meu corpo dele, mané. Vai subir da smoke ele já já. Que isso, mano. Vamos pegar uma sub e ruxar nessa caverna? Vai, vai, vai. Vai, H e ruxa. A gente vai fazer uma maluquice e puxar nas duas. Pode ser? Na smoke ainda. Na smoke ainda. Vai, ruxa da Califórnia. Oh! Boa. Olha, velho. Você é louco, mano. Isso dá medo. Isso dá medo. Toma. Meu Deus. Liga. Boa. Nossa. Olha isso, velho. Meu Deus. Cave, cave, cave. Peguei no pé. Oh! Meu Deus. Peguei ele, velho. Opa! Olha isso. WTF? Ó, o da hora é que todas as balas que você der vai ser satisfatória, Rafaão. Ainda mais a graça. Bala e flutuada, né? Geralmente. Ó, toma. Mais um. Não ferrou. Não como muito, não. Não como muito, não. Parece que, mano, se é por causa dos comandos, alguns tiros não tão pegando, velho. Será? Acho que é choro, né? Acho que é choro. Olha, velho. Ó, vai subir a janela, acho. Peguei uma janela, boa. Vai flutuar. Você vai flutuar, rapaz. Nossa! Ai, ai, ai. Vai ter que voar, maninho. Olha isso, mano. Tomou de satisfactory. Boa, boa, Rafaão. Tomei no palácio. Tem um palácio. Que susto. Boa. Nossa, molotov. Tá indo bom, tá indo bom. Deixa comigo. Deixa comigo, Rafaão. Deixa comigo, Rafaão. Vai ser faca satisfatória. Deixa comigo. Beleza! Não deu, mas, ó. Tomou. Ah, Rafaão, vou fazer o seguinte. Vou aumentar isso aqui, velho. Colocar uns... 100? Vai. Não, 100 não. Vai, Rafaão. 200. Pode pôr 200, pai. Um X5. Tem na janela. Tem na janela. Nossa! Que isso? Tio, Rafaão. Tem no bombear. Tem o cara que vai me dar um tap. Beleza, voa pra lá. Ó, o bagulho tá... Olha os corpos, velho. Ele pega de clutch. Que isso, mano. Aham. Meu Deus. Tá, mano. Agora tá engraçado. Ô, Rafaão. 300, pai? Ou 500? Ou 1000? Você que sabe, o paizão. Não, vamos testar 500. 500 na M4, velho. Bora lá. Ó, vamos fazer aquele avancinho caverna, tá? Quando eu pedi, você ia pagar. Mas só quando eu pedi, velho. Joga, pai. Perfeita, pai. Meu Deus! Tem liga. Tem liga, Felipe. Caverna passou, Rafaão. Vai subir. Peguei tetris. Nossa senhora! 500 tá... 500 tá muito rápido, Rafaão. Tá. Pra caramba, né? Ó, meu Deus. Ó, olha isso, mano. Que isso? O cara subiu... Como, pai? Pra cima. Olha isso, mano. Tá muito zica, velho. Vem lá não, pai. Nossa. Ai. Rafaão, velho. Vou ter a palácia. Cuidado com isso, mano. Beleza! Boa, nice, mano. 500... 500 tá pegando. Toma. Onde? Ó, tapete. Peguei. Peguei. Ele voou igual a bosta. Será que eu já tô pensando? Jogada mais satisfatória. Code zero, mas essa gravidade, velho. Tem B. Vou tomar, Rafaão. Rafa, vou tomar, velho. Tô falando sério, velho. Peguei os três. Meu Deus! Eu acertei a satisfatória, velho. Só que foi num time, pai. Code zero, reverso. Ó, 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 ó. Mano, ele até brilha, velho. Tá deitado, pai. Tá tirando cochilo, velho. Rafaão, olha o palácio. Nossa, dois corpos. Ó, dá pra saber onde morreu. Carroça e janelão. Você é louco. E meio rato, tá ligado? É ele. Ó. Django, Django, Rafaão. Tomei. É isso. Toma. Que isso. Ai, caramba, mano. Mano, olha isso. Você é louco. A altura que eu fui, velho. Caverna, Felipe. Pega ele, pega ele. Pega ele de magrela. Liga, 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 liga. Ai. Peguei, Rafa. Relaxa. Ganha pra nós, bebê. Toma. Ah, pô. Esse smoke dá brabo, hein? Então, bezinha. Pega ele, se for de jeito. Ele joga. Meu Deus. Nossa. Boa, boa. Eu também, eu também. Rafaão, vamos fazer loucura, velho. Põe mil nessa... Qual? Botei de mil, bebê. Botou mil? Eu também. Botei. Vamos aumentar bastante, velho. Poxa, zóio é um vasútil, velho. Ó. Bora, bora. Ó. Caiu, caiu. Pega ele. Nossa. Milzinho. Boa, hein. Eu vou plantar... Ai, CT. Dominar, domina, CT. Tomei. Tomei de Kennedy. Nossa. Satisfatória voadora, velho. Mano, acho que tem dois aqui. Dá um não. Que isso? Vai, B. Oh. Raponte, é meu ouvido, velho. Jogou muito, velho. Talvez não dê tempo. Deu. Ai, mas não adiantou muito. Oxe. Viu isso? Não, não. Nossa. O cara não defusou e saiu voando, velho. Rafa, 10 mil. 10 mil e a casinha a meio. Vem, 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 vem. Peguei. Nem vi se ele voou muito. Eu voei. Meu Deus, mano. Cuidado, velho. Meu Deus. Que isso? Ele deu falta, eu acho. Aí mesmo deu falta. Meu Deus. Ai. Esse aqui ficou zinca, tá? Ó. Ai, meu Deus. Eu voei, velho. Eu voei muito. Ó, tamo ganhando bem até, velho. O jogo é satisfatório demais, tio. Meu Deus, tô cego, Rafa. Jogou muito. É bom que, tipo, não dá pra ver nenhum corpo, tá ligado? Pô, tá escondido, velho. Vamos avançar aqui. Ó, tem mercado, vai pular. Meu Deus. Pregada no céu. Olha isso. Véio, foi um teste. Ó, sai. Que isso, mané? Ventilador, velho. Peguei de ventilador, hein? Doeu. Ah, moleque. É nóis, mano. Acho que é isso aí. Galera, comenta o que você achou. E também deixa sugestões de outros comandos pra gente usar no comp. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal. Que, mano, a meta é 150 mil até o final do ano. A gente vai fazer mais uma loucura. É, eu não sei ainda. Barba azul. Já foi. Cabelo. Barba rosa. Queriam isso. Mano, vamos ver. 150 mil inscritos até o final do ano. Mais uma loucura. Também comenta aí o que você quer que eu faça. Tamo junto, galera. É nóis. E fui. E fui.